E aí, amigos! Aqui quem fala é o Guedanote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu vou me tornar um grande fazendeiro aqui em Farm Simulator, galera. Esse jogo que é incrível pra quem quer se tornar um fazendeiro como eu, que quer começar nessa grande jornada, e eu estou aqui pra mostrar pra vocês a minha nova aventura, beleza? Então, vocês me acompanham nessa aventura? Vamos lá, então, galera. Por quê? Eu preciso aprender a ser um fazendeiro. E olha só a indicação absurda falando que é pra lá que eu tenho que ir. Vamos seguir os sinais e vamos lá, galera. Vamos lá, porque esse jogo eu sempre tive muita vontade de jogar ele, porque ele parece ser um jogo incrível pra você se tornar um fazendeiro, aprender as noções básicas, né? E parece ser muito legal. E se você tiver interesse em querer jogar, o primeiro link é da descrição, vai ter todas as informações e o jogo também agora tem pra mobile. Então, você que tem celular, você pode jogar o game também agora no celular, ok? Vamos lá, galera. Eu preciso agora aprender a usar isso daqui, ó. Este é um dos campos que você possui logo no início. O trigo cresceu até uma fase que pode ser colhido. Está na hora de entrar na colheitadeira combinada e começar. Olha só o meu trigo, galera. Meu Deus, eu tô rico já. Vamos entrar aqui no veículo. E ok, a cópia barra de corte da colheitadeira, que está bem em frente. O painel de ajuda no canto superior esquerdo sempre mostra as funções atualmente disponíveis. Vamos lá, galera, ó. Conheço o Gudenote fazendeiro. Este é o Gudenote. Até que tá parecidinho, ó. Fica mais sério assim, ó. Parecidinho com o Gudenote, né? É só roupinha vermelha que eu não tenho, mas achei bem bacana também a forma de customizar o personagem. Mas vamos lá, galera. Eu preciso acoplar, certo? Então vamos lá. O que eu preciso apertar? O Q tá acoplando. Beleza. Mudar seleção de ferramenta é o G. O X dobra e desdobra, que é o que eu preciso fazer. E o B liga e desliga a ferramenta. Então, apertando aqui o X. Beleza. E apertando o B pra ligar. Maravilha. Agora você está pronto para acolher. Dirige em direção ao trigo. Ajusta a velocidade do seu veículo manualmente. Ou use o controle do cruzeiro para manter uma velocidade constante. A velocidade máxima que você pode alcançar é determinada automaticamente pelo veículo. E pela ferramenta acoplada que estiver usando. Ok. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Vamos lá. Tá começando. O Gudenote fazendeiro está nascendo, galera. Olha que legal, meu. E o trigo está sendo muito bem colhido. Uma máquina dessa daqui. Depois de muitos anos, eu descobri que essas máquinas são muito caras, galera. E ok. Até aqui tudo bem. Porém, você tem muito a fazer. E por isso é indicado contratar assistentes para a sua fazenda. Bacana. Sempre que um trabalho puder ser feito por um assistente, isso será indicado no painel superior esquerdo. Contrate o assistente para cuidar do resto do campo. Ah, legal. Eu vou fazer aqui o trabalho manual, porque eu quero aprender. E olha que legal. O trigo sendo colhido. E ele já está sendo aqui, solto atrás. Bem legal. Eu escolhi um mapa também bem bonito. O jogo tem uns mapas bem bonitos. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque vai vir carro. Ok. O carro está vendo. Vamos tomar cuidado. Respeitar as leis do trânsito. E agora? Agora eu vou fazer o contorno aqui. Ok. Bom, bom. Deixa eu dar uma rézinha aqui. E vira tudo primeiro e depois vai. Ah, agora eu entendi os controles. Entendi. Agora tudo faz sentido. Primeiro eu tenho que esterçar para depois eu realmente ir, galera. Porque senão ele vai meio tortir. Mas beleza. Perfeito. O importante é sempre pegar certinho ali para não sobrar nada na ponta da esquerda. Tem como deixar também em primeira pessoa, galera. Em primeira pessoa. Agora eu estou me sentindo um fazendeiro. Olha o volantezinho mexendo. Olha lá. Eu só não posso errar. Em primeira pessoa a chance de errar aqui é maior. Vamos ver se eu estou indo certo. Estou indo certo. Deixa eu dar um pouquinho de ré. Mas eu já estava fazendo um pouco torto aqui. É uma questão de costume. Mas daí eu vou me adaptando. Vamos lá. Aqui. Eu só preciso manter reto agora. Aí. Perfeito. Agora vamos esterçar aqui para ficar certinho. Ah, já peguei o jeito já. Coletadeira acoplada já está aqui na palma da minha mão. O movimento já está certinho. Eu quero sair depois aqui, galera. Eu quero ver o que eu posso automatizar. Já que eu posso contratar um assistente. Quanto custa e como vai ser ele trabalhando para mim. Essa é a questão. Eu posso levantar a barra de corte. Aí. Eu acredito que isso seja para eu não ficar fazendo o corte ali, né? Levantar para ficar certinho. Aí, ó. Aí aqui eu vou ajustar. Mas antes, o que eu vou fazer? Vamos desligar. Desligamos. Bonito, bonito. Olha só isso. Vamos lá. Eu posso contratar alguém? Aqui nós temos o trigo já no chão, né? Mas até então eu ainda não posso coletar nada. Eu acho que eu tenho que continuar sozinho mesmo, galera. Vamos lá, então. Ativar e desafio. Ah, o mapa. Olha o mapa. Nossa, tem muito conteúdo. Tem muita coisa no mapa, hein? Meu Deus. Vamos lá. Como tratar do trabalhador. Ok. Agora o assistente cuidará desse trabalho até que seja terminado. Ou que o tanque de grãos da coletadeira esteja cheio. Você pode cuidar de outros assuntos. Saia da coletadeira e ande até o símbolo de exclamação indicado no mapa. Ok. Então aqui, ó. Está trabalhando para mim. Olha só que legal. É quase um outro godenote. Olha lá, ó. Ele tem a toquinha. Só que está aqui o... Ele está de regata. E ele está com um raibã. Ele está com um óculos escuro. Esse é o trabalhador certo para a minha fazenda, galera. E vamos lá. Vamos lá porque eu preciso aprender novas coisas agora. O que nós temos aqui? E eu paguei para ele e estou pagando a coitinha. Olha, o meu dinheiro está diminuindo. No canto direito superior. O que nós temos aqui? Os campos que foram colhidos precisam ser cultivados antes de voltar a ser semeados. Este campo foi colhido recentemente. E agora precisa de alguém que o cultive. Entre no trator e acople o cultivador até que está atrás dele. Ok, ó. Acoplador. E no trator. Vamos acoplar. Ok, acoplado. E agora eu preciso buzinar. É o zero? É isso aí, buzinar. Vamos lá. Dá para contratar, né? Ou abaixar o cultivador. Deixa eu levantar. E agora eu vou abaixar. Espera aí. Vamos dar uma rézinha aqui, ó. Eita, caramba. Eita, que saiu. Saiu alguma coisa ali, hein? Eu espero que eu consiga pegar de volta. Acoplar. Nossa, que susto, galera. Agora baixa o cultivador e dirija sobre o campo para cultivar o solo. Tá. Vamos lá. Cultivando o solo. Olha que solo bom, hein? Isso daqui vai crescer. Trigo bom demais, hein, meus amigos. Esse daqui é o Godenote fazendeiro. É bom demais, só. Vamos lá. Muito bem. Isso é o bastante por enquanto. Se quiser, você pode terminar o campo mais tarde. Ou contratar outro assistente para concluir o seu trabalho. Não é coisa mais gostosa, não, galera. Do que você cultivar. Você plantar. Você, né, ajustar a terra. Ou contratar um assistente para fazer tudo isso de forma automática para você, não é mesmo? Mas é legal. É um jogo para você dar aquela relaxada, né? Você relaxa. Esse daqui eu achei mais fácil de controlar. Vamos lá. Vamos abaixar. E vamos arrumar essa terra aqui, ó. Aí. Ah, até que eu estou indo bem pela primeira vez, assim. E é claro, né, o jogo, ele ensina muito bem também. Eu nunca joguei nenhum Farm Simulator. E o jogo, ele tem um tutorial muito bacana. Um guia, né, traduzido também. Que te dá uma força absurda para você começar nesse ramo. Então, eu estou achando, assim, bem fácil e bem bacana. Até então, eu não estou tendo nenhuma dificuldade como vocês estão vendo. O jogo, ele ensina certinho, de forma fácil, para iniciantes como eu. E vamos lá. Tem alguma coisa ali, ó, bem no meio, galera. É um passarinho. Eu vou ver, eu quero ver. Eu estou curioso agora. Deixa eu dar uma rézinha aqui, ó. Porque eu quero fazer certinho. Eu não quero que fique nenhuma borda errada. Porque se ficar alguma bordinha sobrando, principalmente desse lado esquerdo aqui, eu vou ficar doido. Vamos lá. Vamos ficar aí, primeira pessoa. Olha que legal. Que sensação de fazendeiro, né? Olha que maravilha. O que nós temos ali, galera? Quem é você, amiguinho? Só saiu voando. Assustei ele, coitado. Vamos lá. Trabalhando. Trabalhando e trabalhando. Apareceu mais três agora. Você assusta um e aparece três. Vamos lá. Trabalhando. Bacana. Ok. Aqui, agora, eu vou contratar alguém para trabalhar para mim. Agora, vamos mudar para outro trator. Use recurso de mudança para percorrer rapidamente todos os seus veículos. Continue até chegar ao trator. O ponto exclamação lá. Dotei. Apertar Tab. Uhum. Espera aí. Eu preciso sair daqui primeiro, né? Nossa senhora, galera. Tá. Funcionários ativos. Deixa eu só sair. Ah! Olha só. Locomotiva. Uou. Picape. Tá. Aqui. Não. É aqui, ó. Eu estou aqui. Tem esse daqui. O que nós temos mais aqui? Ah, o trator, né? Eu preciso sair daqui. Por que acoplar? Tem uma pessoa aqui já, né? Não. Os campos que forem cultivados estão prontos para serem semeados. Para isso, você precisa usar uma semeadeira. Volte para o trator e acople a semeadeira que está atrás dele. Entrar e acoplar em incrementos. Ah, tá. Eu ainda não aprendi tudo. Vamos lá. Acoplar. Ok. A semeadeira que você acoplou está cheia de sementes. Quando elas acabarem, você precisará comprar mais na loja. Hora de semear. Selecione as sementes que deseja usar. Ligue e baixe a semeadeira e dirija por cima do campo. Selecionar semente, baixar ferramenta e ligar e desligar. Ok. Vamos lá. Semente canola, grão de soja, sorgo, rabanete japonês, capim, trigo, cevada, aveia. Eu acho que eu vou plantar, galera. Uma aveia. Eu adoro aveia. Vamos lá. Espera aí. Eu só preciso abaixar ainda, né? Abaixa. E começa os trabalhos agora. Vamos lá. Será que está semeando? Eu espero que sim. Vamos ver. É... Descarregar... Descarregar? Hum... Não, 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 não. Tá. Deixa eu sair daqui. O que é isso daqui? Eu acho que eu não devia ter feito isso. O objeto é pesado demais. Hum... Interessante. Mas aí, como que eu faço para colocar de volta aqui, já que eu dispercei, né? Recarregar. Parar carregamento. Ah, olha que legal. Tá. Eu posso contratar um trabalhador, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou... Eu mesmo vou trabalhar. Abrir cobertura? Ah, entendi. Aí eu posso ver ali também, né? Eu posso ver. Olha que legal. Olha que bonito, galera. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui, então. E ligar semeadeira. Ah, desdobrar. Tá. Esqueci de desdobrar. Ligar semeadeira. Vamos lá. Ah, essa fruta não pode ser plantada em agosto. Caramba. Até isso tem, galera. Tá pensando o quê? Então, peraí. Desligar. Vamos selecionar... Vamos selecionar... Vamos selecionar... Trigo, então. Não? Vamos ver. Nenhum pode... Nenhum pode, então, no momento. Aveia. Também não pode em agosto. Canola. Canola pode. Canola tá sendo plantada, galera. No canto direito inferior, tá ali a quantidade que eu tenho. 99%. E ela tá sendo semeada aqui na nossa terrinha. Aqui tá muito bem tratada. Enquanto isso, olha lá. A colheita de trigo tá rolando solta. Legal. Vamos lá. Vamos até o final, pelo menos, ali. Só pra ensinar pro assistente que vai ser contratado. Que é assim que semeia uma boa terra. E daí nós vamos para o próximo. Eu quero aprender a usar a maioria dos tratores que temos aqui na minha fazenda. Porque esse jogo também você aprende, né? É um aprendizado aqui. Isso é muito legal. E tem alguma coisa ali... Não, é só um pedacinho da... Da terra ali. Ok. Eita, ó. Perfeito. Contratar. E agora eu saio. Não? Eu acho que eu tenho que arrumar pelo menos, galera. Eu não posso só querer contratar, né? O cara... Ele não quer. Os assistentes hoje em dia, olha lá. Precisa do campo. Ele não pode simplesmente, assim, ser jogado no meio do nada. Ele precisa do campo. E faz sentido, né? Ó, agora eu contrato. Agora eu saio. Lá vai ele. Isso aí, João. Bom trabalho. Vai mais rápido que eu ainda. Olha só o quanto já foi coletado, galera. Meu Deus. Tá sendo um ótimo trabalho. Vamos lá para o próximo agora. Que eu estou achando que isso daqui é aquilo que vai coletar o que nós coletamos, entendeu? Vamos lá. Será que eu estou certo? Quando o depósito da coletadeira estiver cheio, ou até antes disso, você poderá descarregar o seu conteúdo em um estoque entre o trator e a cópia ou o reboque nele. Tá, vamos lá. Acoplar. Dá aquela rézinha. Acoplar. Beleza. Dirija perto da coletadeira, pelo lado esquerdo, até que seu reboque esteja ao lado dela. O cano começará a se estender. E se você estiver na posição correta, o trigo começará a ser despejado automaticamente. Vamos lá. Coletadeira, aquela ali, né? Acredito que seja aquela ali. Passando por cima. Eu preciso, eu acredito que eu preciso abrir a cobertura, né? Aí, ó. Senão, como que vai ser isso daí? Vamos lá, vamos lá. Do lado esquerdo dela, certo? Então, eu tenho que ir para esse lado aqui. O cara sabe... Eita! Quase bateu. Mas, ó. Estou do lado certo. Só preciso pegar o movimento, ó. Estou acabando com o meu trigo, cara. Aí, galera. Vamos embora, ó. Espera que eu só não estou sincronizado. Mas aí, ó. Pega o fazendeiro. Ok. Ensinou. Descarregar aqui? Não. Que descarregar aqui? Ó. Eu posso contratar... Contratar uma pessoa também? Ou não, né? Abrir o menu... O funcionário da IA. Como assim? Tá. Será que eu posso contratar aqui? Ih, caramba. Ele está querendo... Assistência está bloqueado. Nossa. Esse daqui vai ser difícil, hein? Esse daqui para ter essa sincronia aqui é um trabalho um pouco complicado. Ele vai por onde agora? É, ele vai vir para cá. Então, eu estou muito antecipado. Essa sincronia é para você ver, né? Olha que coisa, né, galera? Como não é um negócio fácil. E também eu saí passando por cima também. Então, não... Estou meio assim, né? Agora, por quê? Trabalhando no campo, trabalhando... Eu queria contratar para esse daqui, né? Para esse que eu estou. Mas eu não sei se eu posso. Porque eu só abro, né? O menu de funcionário. Vamos lá. Lado da empilhadeira. Retornar. É só apertar o U também, né? Ó, mas está carregando. Eu vou apertar esse botão. Talvez ele facilite na hora de ficar do lado da empilhadeira. Mas, ó... Agora está indo muito bem. Está carregando. Eu estou 81%. Eu acho que o certo era isso, né? Não ficar andando por cima do trigo. Estou estragando meu trigo todinho. Tá, agora vamos fechar. E eu preciso descarregar isso agora. Porque está 100%, né? E eu acho que isso é descarregado aqui, galera. Eu tenho uma certa impressão de que isso é descarregado aqui. O que vocês acham? Eu já vi sobre isso. Mas eu não sei se eu estou certo. Olha lá. Descarregar aqui. Vamos lá. Eu vou ajustar aqui certinho. Porque... Eu vou dar a volta aqui porque eu acho que ir de ré não vai dar certo. Ali também não está trabalhando, hein? O que acontece? Eu não coloquei no campo o meu trator, então... Vamos lá. Aqui. Aí. Descarregar. É... Contruir. Nossa! Espera aí que ele vai descarregar de outra forma. Aí. Vamos ver isso de perto. Vamos ver se eu estou certo. Fui tapeado. Mas antes, galera. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse trator aqui. Para ele trabalhar nesse campo. Porque ele não está trabalhando. Porque eu não coloquei no campo para fazer o trabalho, né? Ele está fora, então... Ele não está trabalhando por causa disso. Preciso deixar ele no campo. Olha. Vamos aqui, ó. Vamos dar uma ré. Uma rézinha. Vamos para frente. Aí. Agora sim, ó. Agora. Nós contratamos. E aí, ó. Perfeito. Mas... É uma mulher agora. Seja muito bem-vinda, time. Agora ela vai trabalhar aí. Deixando bonito aqui. Esse campo. Porque está precisando, né? E, ó. Temos outra coisa ali, galera. Eu acho que eu não posso descarregar aqui, hein? Eu acho que eu estou fazendo coisas erradas. Vamos lá. Vamos levar lá. Eu já ia descarregar aqui, mas o ponto mesmo, certo? Deixa eu fechar isso aqui antes, né? É seguir os sinais verdes, né? Eu já estava indo para... Outro lugar. Eu tenho que seguir o ponto de exclamação. Vamos ver aí o que que eu preciso fazer lá. Se eu vou vender isso daqui. Porque eu sei que tem uma forma de descarregar ali, naquele tonel gigante. Mas eu acho que não é o momento agora. Eu acho que não... Eu ia fazer uma coisa ali que não era necessária. Vamos lá. Prendendo. Esse campo aqui está bonito também. Olha o trem, galera. Será que eu posso? Placa de pare. Está vendo o carro. Tem que respeitar, né? Está aí. Não sabe dar seta, hein? Vamos aqui em primeira pessoa. Como que está as coisas? Está tudo certinho. Retrovisor aqui. No final, à esquerda. E eu estou quase chegando no meu objetivo. Será que eu vou vender tudo isso? Espero que dê uma boa grana. Porque até então eu só estou perdendo dinheiro investindo nos assistentes, né? Então eu preciso ter um lucro em cima desse trabalho. Tá. Agora eu viro à esquerda. Eu acho que é aqui mesmo. Viro à esquerda aqui. E vamos nessa, meus amigos. Vamos nessa. Que jogo legal, hein? E o que é mais legal que esse jogo tem agora para celular. Você pode jogar o 2023 no celular. É muito bacana. E deve ser muito legal jogar no celular. Porque vocês viram, né? O jogo você pode deixar os assistentes trabalhando para você. Então não tem muito segredo. O jogo pode ser automatizado. Como você pode fazer o trabalho manual também. Aí vai da sua vontade de querer fazer tudo. Mas contratar uns assistentes e você aprender também é bem bacana. Chegamos aqui no nosso objetivo. O que precisamos fazer aqui? Ah, é aqui que descarregamos, ó. Beleza, galera. Essa estação descarga é um dos locais no mapa onde você pode vender a sua colheita. Você poderá verificar os preços atuais de todos os produtos abrindo o menu e visitando a tela de preços. Tá. Movo o trator para o reboque. Fica exatamente acima do poço. Assim que o símbolo aparecer no canto inferior da tela, você poderá descarregar o trigo e vendê-lo. Vamos lá, então. Eu acho que eu estava certo. Ok, aí, ó. Aí, galera. Estava certo. Deixa eu só um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Só um pouquinho mais aqui para não dar nenhum erro, ó. Vai começar. Olha que legal. Eu vou vender. Nossa, eu estou fazendo muito dinheiro, galera. Meu Deus. Olha isso. Eu estou fazendo muita grana. Olha que legal. Nossa, isso aqui é muito legal. Sério, que jogo incrível. Muito bem. Vender as colheitas é a principal forma de ganhar dinheiro como agricultor. Vamos desistir até a loja, onde fica o último ponto de exclamação. Novamente, o diamante azul piscando, indicando a posição no mapa. Vamos ver aqui. Tá. Fica bem perto da minha fazenda lá. Vamos lá, então, né? Vamos nessa. Vamos nessa que agora eu estou curioso. Curioso. Cadê o mapinha? Tá. Agora eu vou... Um pouco mais rápido. Deixa eu fechar lá também, né? Porque estava aberta. Já fechei. Agora eu vou um pouco mais rápido. Mapa. Ah, não. Não está tão longe, não. Eu só vou precisar ir até o final daqui. Esquerda, direita. Direita de novo. Já vamos chegar na loja. Então, está bem tranquilo. Vamos lá, então. Estou curioso. Estou curioso para saber o que eu vou encontrar. Esse trator aqui, ele tem quatro marchas. Tem quatro marchas. O limite de velocidade dele, pelo que eu estou vendo ali, está chegando a 22. 22, assim. Então, eu não sabia qual que era a velocidade de um trator. Agora eu estou conhecendo também. Mas esse daqui é um tratorzão também, né? É o trator, esse daqui. Tá. Agora eu viro à esquerda. Tá. Eu ia parar, mas não tenho porquê. Não está havendo nenhum carro. Tem que respeitar as leis das placas do trânsito e seguir firme e forte aqui, né? Sem bater, né? Fazer bonito. Estamos chegando já. Eu pensei que eu não ia chegar tão cedo, mas foi mais rápido do que eu pensava. Tá. Vamos lá. Estamos chegando. Grande aqui, hein? Chegamos, galera. Olha o lugar aqui até para abastecer também. E aqui deve ser a loja do quê? De trator, né? Chegamos. É aqui que você pode vender seus veículos e implementos ou comprar equipamentos novos. Você pode visitar a loja pessoalmente, ativando os símbolos das compras à sua frente ou acessá-la em qualquer local, pressionando o botão que mostra abaixo, que é o P, né? Apertando o P. E assim termina nossa visita guiada. Procure mais pontos de exclamação que forneçam dados sobre elementos específicos do jogo. Eu estou jogando um modo... Uh! Que isso, meus amigos? Meu Deus, galera. Olha isso daqui, mano. Tecnologia de batata. Olha isso. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é o que eu tô falando pra vocês. 600 mil euros. Isso daqui é muito caro. É muito caro essas coisas. Mas tem um retorno absurdo, né? Faz muito dinheiro. Mas, galera, é absurdo. 842 mil. Tecnologia de algodão. Meu Deus. É muita grana, galera. É muita grana. E aqui, no caso, eu posso vir aqui e ativar o menu da loja. Ou só apertar P, né? Então, o jogo facilita. Você pode vir aqui e criar o RP. Ou você pode facilitar a sua vida se você quer as coisas mais rápidas. E é isso, galera. Esse daqui é o Farm Simulator. Agora, também, a versão mobile. Olha essa plaquinha. Sente essa plaquinha, ó. É aqui que diz tudo, galera. Agricultural Empire Anywhere. Olha só. Farm Simulator 23 Mobile. Né? Olha só. Se você escanear isso daqui, eu acho que você é direcionado também. Tenta aí. Tenta. E se der certo, deixa nos comentários que eu tô curioso agora. Eu vou fazer... Na verdade, eu vou fazer isso também. Eu não vou deixar. Eu vou deixar no mistério. Eu não vou fazer, não. Eu vou deixar pra vocês comentários. Se funcionar, vocês me avisem. Mas também, se você tem interesse em querer jogar, primeiro link da descrição. E esse daqui, então, é Farm Simulator, galera. Bacana. Eu gostei. Minha primeira experiência sendo um fazendeiro. Gostei muito. Tô viciado. Eu quero continuar essa aventura firme e forte. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Em breve, ó. Falou.